Queridos irmãos, um dos maiores dilemas da alma humana é, ou das coisas que mais deixa ele intrigado, é compreender as coisas. Porque as coisas são como são, porque elas acontecem do jeito que acontecem, porque nós, na nossa trajetória de vida, passamos por tudo o que passamos, ouvimos tudo o que já ouvimos, contemplamos com os olhos tudo o que contemplamos, e nós gostaríamos de compreender, vivemos em um mundo, em um universo, que não nos dá todas as respostas, e que nem sempre nos dá respostas. E essa é uma das razões porque o coração da gente fica tão afligido, tão aflito. Não é só por enfrentar adversidades e crises, não é só por vivenciar ao longo da nossa história certas situações, e nem é por protagonizar e não é só por vivenciar tragédias, envolver-se em eventos dolorosos. Isso já é muito ruim, mas eu acredito que ainda mais ruim, ainda pior, é não compreender, é não entender isso, é pensar qual o motivo de eu passar isso, qual proveito tem tais coisas. E é difícil lidar com isso, quando você projeta uma coisa, acontece outra, ou quando você espera por algo e você recebe outra coisa. Os dilemas da vida, os imprevistos, os percalços que muitas vezes não são compatíveis com os nossos pensamentos, com as nossas expectativas. São coisas estranhas, são coisas frustrantes, são coisas esquisitas. Você espera uma coisa, vem outra, você projeta, calcula algo, mas a conta não fecha. São mortes precoces, inesperadas, doenças que você não tinha nenhum diagnóstico, nenhum sintoma, elas acontecem. Amigos que se tornam inimigos, vitórias que se transformam em derrotas, o inesperado, o imprevisto, o súbito, isso acontece toda hora e todo dia, eu sei, e acontece conosco. Só que quando estamos diante dessas coisas, o que mais nos deixa aflitos é, eu não compreendo isso, eu não entendo isso, eu não consigo conceber racionalmente isso, eu não consigo entender essa equação. Por que Deus? E vem os porquês. Isso está certo ou está errado? É um pecado meu? Ou faz parte do plano divino? Eu não consigo entender a minha mente, o meu coração ou os dons que foram me dados não são suficientes para discernir e compreender e fazer que tudo isso se encaixe em um pensamento homogêneo, uniforme, linear. Isso é uma das coisas que mais nos deixa aflitos. Não dominar a situação, não compreendê-la. Mas o Senhor promete que em muitos casos, talvez no presente momento, de fato, eu não vou compreender. Mas se o Senhor sabe que a falta de compreensão vai esgotar minhas forças e vai me deixar aflito ao extremo, Ele promete me dar entendimento de muitas das coisas. Ele está escrevendo aqui, Paulo escrevendo uma carta, duas cartas, na verdade, a Timóteo, de onde ele trata vários temas e vários assuntos e aqui ele está tratando como ele já fazia e no meio dessas considerações ele faz uma promessa a Timóteo. Ele diz, Timóteo, segundo a Timóteo 2, 7, Pondera o que acabo de dizer, assimila o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Calma, querido irmão. O Senhor sabe que nós precisamos disso para o nosso coração descansar. Você é claro que vai perder a paz se tiver dúvidas se está fazendo ou não a vontade de Deus. Se você tiver dúvidas se está pecando ou não em tal situação, você vai ficar aflito e perder a paz. Você vai perder a paz e achar que uma crise que você está vivendo, uma tribulação, é uma maldição, é lei da semeadura, ou é apenas parte do seu crescimento espiritual. Porque coisas acontecem, você pensa que tem culpa nisso, ou o que fez de errado, onde que errou, tudo isso te deixa aflito. Então, quando o entendimento vem da situação, quando a compreensão vem da situação, quando as coisas começam a encaixar, quando começa a tomar forma e fazer sentido, então, a aflição passa. O coração se enche de paz. Não necessariamente a tribulação vai, a dor finda, os problemas se acabam. Então, eles continuam aí. Os desafios, os percalços, os dilemas, as lutas, a oposição. Mas agora você compreende o porquê das coisas. Agora você entende porque as coisas do passado foram como foram, as do presente estão sendo como são, e o que o futuro te reserva. O Senhor te deu entendimento, compreensão, mostrou que está debaixo da vontade dele, dos decretos divinos, que a Escritura previa tudo isso, que as coisas têm que ser assim, e que nem tudo se encaixa, nem tudo entra no domínio, no raio de compreensão da minha mente, da minha estrutura, porque os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus também são mais altos. E Deus muitas vezes acha em uma esfera, em um modo, em uma frequência que é impossível a mim captar e entender. E ao saber disso, eu já estou compreendendo algo. Isso me traz paz. Portanto, você que está vivendo isso, guarde essa promessa. O Senhor te dará compreensão, como ele está dando a Timóteo, em todas as coisas. Ele fará você entender e saber o porquê de tudo isso. Então, você terá paz. Deus te abençoe.